Com certeza todos os vazamentos e rumores recentes relacionados ao Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura nos fizeram acreditar que esse filme realmente vai ser uma insanidade total prometendo trazer Illuminatis, Mutantes e um milhão de outros personagens novos então no vídeo de hoje eu tenho certeza que vocês vão gostar porque eu vou comentar sobre quando será que nós teremos o primeiro vislumbre do Multiverso da Loucura em um trailer será que está próximo? Será que chega em novembro? Dezembro? Outubro? Bora comentar sobre isso no vídeo de hoje, então sem mais enrolação, bora pro vídeo Fala galera, beleza? Eu sou o John DeAlves e com certeza o Doutor Estranho é um dos meus personagens favoritos e aquele filme lá, o primeiro filme do Doutor Estranho é muito especial pra mim, sério eu adoro aquelas cenas de efeitos visuais quando o Stephen Strange chega no Camartage e é apresentado pra todo esse mundo místico pela primeira vez eu simplesmente acho aquelas cenas uma das cenas mais maravilhosas do cinema e também dentro do universo cinematográfico Marvel porém agora nós teremos em 2022 Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura dirigido por ninguém menos do que Sam Raimi, sim, ele mesmo e terá a trilha sonora composta por Danny Elfman então nós já podemos esperar uma direção bem loucura, bem da loucura mesmo e uma trilha sonora épica para acompanhar todas essas insanidades porém galera, nós temos uma dúvida muito grande, né? com todos esses adiamentos que aconteceram nesse ano, os filmes foram meio que se embolando e agora nós teremos vários filmes nos próximos meses e aí, claro que com toda essa loucura de adiamentos e coisas do tipo os trailers, os materiais promocionais de cada filme acabaram sendo adiados também e é claro que muitas pessoas já começaram a especular, né? nós temos alguns rumores relacionados a quando esse trailer de Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura vai chegar e muitas pessoas até comentaram da possibilidade do primeiro trailer chegar em outubro ou novembro eu tenho um palpite um pouco diferente, eu vou comentar para vocês agora mas primeiro eu tenho que pedir para quem está chegando agora deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações sério galera, aqui são vídeos todos os dias com as melhores análises, teorias e notícias da cultura pop principalmente da Marvel e com Spider-Man 3 Noé Home, Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura eu tenho trazido muito conteúdo de qualidade que eu faço com muito carinho para vocês, beleza? então quem está chegando agora, deixa o like, se inscreva no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade que eu trago correndo aqui para vocês em primeira mão beleza? então agora que eu já fiz o meu jabá e você aí já é um inscrito bora continuar com esse vídeo porque eu sei que vocês estão curiosos para saber quando nós poderemos ter o primeiro trailer de Multiverso da Loucura então bora lá! bom pessoal, uma das minhas primeiras preocupações com o trailer de Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura é que assim como o próprio Kevin Feige falou que esse filme fará parte de uma trilogia tecnicamente do Multiverso que começa em WandaVision, vai para Spider-Man 3 Noé Home e acaba em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura sério galera, o próprio Kevin Feige, o manda-chuva da Marvel, falou isso e sabe o que isso quer dizer galera? que talvez um pequeno trailer, um teaser trailer ou até mesmo um pôster que seja relacionado a Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura pode dar um spoiler bem grandioso de Spider-Man 3 Noé Home então vamos analisar aqui galera falta pouco tempo para o filme ser lançado e eles precisam começar a lançar os trailers porém, eu não acho que eles vão fazer isso tão cedo porque Spider-Man 3 Noé Home está programado para chegar nos cinemas no dia 17 de dezembro diga-se de passagem, faltam só 69 dias, estou contando nos dedos mas vamos continuar falando Doutor Estranho, não vamos nos desviar para começar a falar de Homem-Aranha 3, beleza? e como eu estou falando para vocês, é muito difícil da gente ter um teaser trailer de Doutor Estranho 2 nos próximos dois meses talvez uma boa jogada seria colocar o trailer de Doutor Estranho 2 mais para frente algumas semanas após o lançamento de Spider-Man 3 Noé Home para o filme até engajar ali junto e talvez o filme passar antes do trailer mas aí fica aquela coisa né, será que vai ter um trailer e eles vão colocar algum spoiler antes do filme? então aí já fica mais uma dúvida que talvez o primeiro trailer de Doutor Estranho 2 demore um pouco para chegar é a minha aposta sabe, porque eu vejo que realmente tudo está muito conectado né aparentemente o Doutor Estranho 2 vai ter um papel bem importante dentro de Spider-Man 3 Noé Home até mesmo o próprio trailer de Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa mostrou que o Doutor Estranho basicamente será uma das peças chaves para a resolução do sexteto sinistro né a gente já viu até mesmo com as roupas vazadas de Homem-Aranha Sem Volta para Casa nós vimos que algumas roupas terão alguma magia do Doutor Estranho então aí já fica mais uma dica e assim como também nesse próximo filme do Homem-Aranha servirá para explicar ao público todas as questões de multiveste e coisas do tipo eu acho que seria uma jogada muito mais inteligente por parte da galera da Marvel segurar mais um pouquinho esse trailer até mesmo para não desfocar muito os fãs né do que vai acontecer para explicar tudo direitinho talvez um trailer de Doutor Estranho 2 agora possa até confundir mais ainda se é que já não está confuso nós não sabemos basicamente nada ainda agora nas próximas semanas né no finalzinho de outubro e no começo de novembro a expectativa para o novo trailer de Spider-Man Noé Home aumenta então eu acho que eles realmente vão focar agora em mostrar o que acontece no multiverso vão aproveitar de Spider-Man 3 Noé Home para deixar tudo preparadinho para o Doutor Estranho 2 no multiverso da loucura então eu acredito realmente que por causa de Spider-Man 3 Noé Home que já vai ter muita dessa questão da entrada do multiverso até mesmo o Doutor Estranho que no próprio trailer também mostrou que ele não tinha muitos conhecimentos do multiverso eu acho que faria muito mais sentido e na verdade faz mais sentido quando nós paramos para pensar que usar o Spider-Man 3 Noé Home para dar uma introdução ao Doutor Estranho e ao seu próximo filme é uma jogada bem inteligente vai deixar as pessoas muito hypadas então a minha aposta é que nós demoramos um tempinho aí talvez o primeiro trailer de Doutor Estranho 2 chegue lá para o final de dezembro ou até mesmo no início de janeiro depois que o hype de Spider-Man 3 Noé Home passou um pouquinho eu sei que vai ser difícil passar o hype de Spider-Man 3 Noé Home porque é Charlie Cox, é Andrew Garfield, Tobey Maguire sem contar as outras especulações agora mesmo nós vimos nessa semana o Venom chegando com tudo no universo cinematográfico Marvel então eu realmente acho que um trailer de Doutor Estranho 2 agora seria realmente muita loucura e não faria sentido para a estratégia que a Marvel está seguindo nesse exato momento agora galera eu quero saber as suas opiniões comenta aqui embaixo o que vocês acham disso o que vocês acham da minha teoria aqui eu sei que pode ser loucura mas tudo indica que realmente um trailer de Doutor Estranho 2 possa dar algum spoiler de Homem-Aranha 3 sem volta para casa o que vocês acham disso? comenta aqui embaixo, bora trocar uma ideia eu quero muito saber a opinião de vocês bora lá, comenta aqui embaixo quando vocês acham que o trailer de Doutor Estranho 2 pode chegar e mais, se vocês estão ansiosos e hypados para esse filme que pode trazer os Illuminati, X-Men e muitas outras loucuras e personagens novos que eu estou ansioso para ver nos cinemas e depois que você comentar, não saia daí assista esse vídeo que está aparecendo onde eu falo um pouco mais sobre o Spider-Man 3 no e-home eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? valeu pessoal, eu sou o John de Alves vou ficando por aqui, mas continuo nos comentários fui!